A importação de componentes eletrônicos pesa muito na balança comercial. O Brasil gastou mais de 2 bilhões de dólares no ano passado só na compra de chip, o principal componente da indústria eletrônica. Um estudo da Universidade de São Paulo mostra que é preciso investir a longo prazo para que o país supere a dependência externa. Ele é muito pequeno, mas essencial. O chip é a inteligência das máquinas e está presente em todos os produtos eletrônicos. Porém, poucos são capazes de fabricá-lo. Segundo pesquisa da USP, o Brasil importa quase tudo o que usa. No ano passado, gastou mais de 2 bilhões de dólares na compra deste tipo de componente. Pensando um pouquinho na questão dos termos de troca, o que se percebe é que cada vez mais a gente vai ter que produzir commodities, produtos agrícolas, num volume cada vez maior para trocar no comércio internacional por um volume cada vez menor de componente eletrônico. O Brasil tem condições tecnológicas de produzir chip, mas o investimento para a instalação de uma indústria é altíssimo. Por isso, a pesquisa aponta que o país precisa adotar uma política de longo prazo para atrair fabricantes internacionais ou, então, incentivar a indústria nacional a desenvolver algumas etapas da produção. É importante sinalizar que isso deve começar com condições muito específicas, talvez explorando alguns nichos de mercado onde não ameace, por exemplo, mercados que já são globais, mercados dominados por grandes players, grandes empresas.